O que mais que a gente tem aí no chat? Porque ele é casado com uma ex-BBB, não é? Isso, isso. Vamos falar de BBB também, porque tá... Puts, eu gosto, hein? Você gosta? Me julguem. Então vamos falar aqui. Me julguem. Deu uma confusão aí, né? Sobre racismo. Isso, bravo. Quando foi? Foi agora, Rodolfo. Foi agora, né? Eu tô meio por fora, porque a gente fica enterrado aqui. Não sei se você tá por dentro, Mandíbula, mas... Tô um pouco. Em relação ao cabelo, né? Que usou o cabelo. O que você acha em relação a isso? Cara, de verdade, assim... Explica pra gente, até porque você tá... É, eu assisto mesmo, assim. Pô, pode xingar, pode falar. Eu assisto. Não, mas você tem a sua ex-mulher, é... Sua ex-mulher, não. Sua mulher é uma ex-BBB. A mulher é ex-BBB e outra, cara. É o que eu falo. Nós estamos numa... Desculpa o termo. É uma merda de uma pandemia. Você tem que ser... Qualquer... Não tem futebol rolando, filho. É verdade. Não tem futebol. Qualquer coisa que desligue a gente da nossa realidade de merda, que você ligar o jornal, pô, 40 mil mortos, pô, tá faltando respirador, leito, caramba, 4, pô. Amarradão. Nesse episódio aí, foi com o João e o Rodolfo. Acho que foi o monstro, né? O Caio e o Rodolfo receberam o monstro, que era de Homem das Cavernas, alguma coisa assim, e colocaram uma peruca. E aí o Rodolfo falou pro João, é, parece o seu cabelo. Cara, é difícil, assim, falar, né? É difícil, né? Eu não gosto de entrar muito nessa área, porque é uma área muito difícil. É, aí, pô, se você começa a falar, é apropriação, não é seu local de fala e tudo mais. Eu falo bem pouquinho pra também não falar asneira. Entendi. Mas eu acho, cara, que não se faz, entendeu? É. Ah, o Rodolfo é um cara, pô, cara, é um cara estudado, é um cara, pô, cantor, né? Da rede social. Tá na hora, né? Da gente aprender, sabe? Pô, é uma coisa você falar, pô... Uma coisa você falar do cabelo do cara e se colocar no lugar, né, meu? Pô, é, e ele foi e insistiu, bicho. Aí o Thiago deu uma chamadinha, no ao vivo, ele, não, mas parece mesmo. Falei, não, ele não fez isso, bicho. Ele não fez isso, ele não falou que parece mesmo, entendeu? E tem alguma diferença de crime cometido lá dentro de crime cometido fora? É a mesma coisa? Ou ele, ou pelo contrato lá, é meio, releva alguma coisa? Não, 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 é crime. O que fizer lá de crime é a mesma coisa. Exatamente, a mesma... Deu uma repercussão, pô, eu nem esperava, bicho. Tava o episódio do Lucas lá. Sei, sei. Não é biscoitagem, não, não é biscoitagem. Teve o episódio do Lucas lá com a... A Karol K. Karol Conká. Karol Conká, né? E aí, pô, ela arregaçando, moleque, cara, arregaçando, pau, pau. E eu vi aquilo, eu falei, cara, não pode ser normal, meu. Mesmo estando num programa que, sabe, pô, faz parte, tudo mais. O limite, né? A menina chamando um cara de idiota, de, tipo, meu, várias palavras que de fato configuravam um crime de injúria. Sim. E aí, deu toda aquela repercussão e eu comentei, pô, isso é crime. Meu, explodiu o negócio. Ah, é? Explodiu e todo mundo começou, é crime, é crime, é crime. O repórter ligar, não era a intenção de, pô, vou aparecer, vou comentar, tudo mais. Mas foi mais no sentido de, pô, isso é crime. Não pode... Tipo, aqui fora ou lá dentro é crime. Entendi. A comédia é diferente. A comédia é com ânimo chocante. Aí, pô, é o outro, pô, tal, ânimo chocante, de brincadeira. Agora, ali não era brincadeira. Idiota, tipo, se é isso, é aquilo. Pô, eu falei, não dá, cara. Não dá. E aí, o que rolou a partir disso? E aí, pô, nós tivemos contato com várias pessoas dessa edição, que eu nem vou ficar falando aqui, porque as pessoas procuram. Até pela repercussão, que deu alguns casos, né? Pô, a família, familiares de participantes mandavam mensagem, pô, aconteceu isso com meu marido lá dentro, o que eu faço, aconteceu isso com a minha mulher lá dentro, o que eu faço. E nunca postei, pô. Sabe, ah, pô, ajudei, falando. Não. A gente vai lá, ó, faz isso, faz o boletim de ocorrência. Ah, dá uma assessoria. Dá uma assessoria. Pô, gente aqui fora sendo ameaçada, cara. A galera tá louca. Ameaçada por quê? Assim, o cara teve uma atitude dentro do programa. Ah, tá. Aqui fora, meu, a galera ia na rede social da família, de filho, pequeno, e ó, tem que morrer, eu vou te matar. Cara, a pessoa se vê e fala, meu, não sei o que fazer. Nessa situação, fala, pô, faz isso, faz aquilo. A gente pede um policiamento, dá pra pessoa ficar um pouco mais tranquila. Tentar descobrir quem é essa pessoa. Tentar descobrir, instaurar um inquérito policial, puxar o IP e tudo mais, entendeu? Então, é isso, cara. Mas o crime que acontece lá é o mesmo crime que acontece aqui. A diferença é que vai ser apurado lá no Rio de Janeiro, na delegacia. Eu acho que o cara lá, que é o delegado próximo do Projac lá, deve ficar doido, né? Imagino, né, cara? E a sua mulher já te contou alguma coisa que aconteceu lá? Alguma coisa diferente, assim, de como é lá dentro? É a Cacau, né? Isso, nunca contou assim, cara. Nunca contou. Eu acho que é aquilo mesmo, né? O pessoal fantasia muito. É armado e... É, então. Isso é a primeira pergunta que eu faria. Não, eu fiz. Claro, é óbvio. É armado! Falei, meu, o bolinho chama lá e me direciona. Não tem as vozes, é? Não, tem as vozes, mas é mais pra, tipo, dar alguns toques, tipo, da casa ali. Técnicos. Técnicos pra aquilo. Tipo, o microfone. O microfone e tal, tal, tal. Mas não tem um encaminhamento, ó, você tem que fazer mais isso? Não. Tá pegando mal o que você tá falando? Cara, não tinha na época dela. Nessa, né, tipo, eu não posso falar porque eu não tô... Porque parece que tem às vezes, né? Nessa edição parece. É, tipo, eu não posso falar e tal, mas parece. Também achei que pareceu. Parece, porque o pessoal deu uma tirada de pé muito forte, assim. Total, do jeito que tava indo, cara. Tava todo mundo falando, meu, pra onde... Se tá assim no começo, imagina daqui a... Cara, foi absurdo, né? E o nível de rejeição, né? Que bateu o recorde, a galera saindo com 99,00... Foi da Carol Conká o recorde? Acho que foi, 99,3, alguma coisa assim. Nossa, isso é sinistro, cara. Nossa. E assim, o Big Brother, tava até comentando ontem com ela. O Big Brother tava meio indo ok e tal. Meu, com a pandemia, cara. Ano passado e esse ano, tá explodindo, cara. E nem podcast também. Podcast e a galera tá assistindo mais também, porque tá em casa. Mas isso é super legal, bicho. É super legal. O que que a cara... Pô, a galera tá desesperada em casa, cara. Mas a pandemia, realmente, a galera começou... Eu vejo isso nas redes sociais. Nunca vi tanta gente assistindo o BBB quanto hoje, cara. Não, e estoura. Um bilhão de votos, cara. Um bi... Um bilhão de votos tá chegando nas votações. Mano, mano, mano. Na edição da sua mulher, era quanto? 20 milhões. Eu acho. Eu posso falar besteira. Mais de 30, 40, no máximo. Se a galera do chat souber aí, estiver comentando... O que que o pessoal tá falando aí? Agora tá a briga do chat contra o chat aqui. Ah, eles mesmos brigando. Porque tem muita gente flodando. Aí tem uns caras meio... Você é idiota. Você vem aqui só pra ficar mandando mensagem pra desconhecido. Ficar postando coisa. Mas você ia falar alguma coisa, não ia? O que você ia falar? Não, eu ia falar. É que eu não sei qual o Big Brother que ela participou. O 10. Tinha porque... Quem ganhou o 10? O 10 foi o Dourado. Tá. Não sei se do 10, mas antes era votação ainda por telefone. Você tinha que pagar ainda, né? Isso. Pagava 0x centava mais imposto e tal. Caramba, cara. Então era muito menor mesmo. Eu, pra falar a verdade, quando começou o Big Brother, eu falei... Ah, vai ter uns 3 desse. Galera vai se interessar. Você acha que... Mano, tá na... O que? 21? 21? 21, cara. Loucura. Doideira total, cara. E cada vez mais forte. É isso que eu ia falar. Não tá com cara de que, ah, vai acabar daqui dois anos. Não, tá cada vez mais forte o negócio. Porque virou meio um laboratório mesmo. A galera vê a galera... O pessoal na pressão como que... Ah, o que eu faria lá? E eu acho que o ano que vem, pros caras conseguirem gente famosa pra participar, vai ser mais difícil. Você é doido. Você imagina. Eu não tô dentro da área nunca, cara. Eu também não, porque, cara, você pode destruir sua carreira lá dentro, cara. Jamais, jamais. Se você é desconhecido, ok. Você não tem muito a perder. Agora, se você tem uma... Não. Já tem uma base... Não, o Projota, cara. Puta cara, meu. Conhecido, só que eu tenho vários sucessos. E, pô, isso aí eu acho que não foi bom, não, cara. Você tem a leitura errada de jogo, você tá ferrado, cara. Total. Tá ferrado. E, cara, deve ser muito difícil, né? O que a sua mulher fala lá? Você realmente esquece que tá gravado uma hora, ou não? Não, esquece, esquece. É muito doido, né? Cara louco, cara. É muito doido. E o dela, olha pra você ver que loucura que a mudança de mentalidade. O Dourado ganhou, puta machista e tal, meu. Eu não lembro, ele era machista. Putz, cara, cara, sogrão e tal. Hoje não ganharia. Nunca. Jamais. Mudou isso também. Mudou muito, meu. A época do alemão, que ele namorou duas pessoas na casa. Caramba, olha só, não manjo nada de bebê. E veio o Max daqui, hein? O Max foi a edição dela, eu acho. Foi 9 a 10. Uma antes, uma depois. O Max ganhou. É, foi uma antes, uma depois que ele ganhou. Foi 9 a 11. 9 a 9. É, foi isso. Você falou que tava preparando pra décimo e tal. Eu acho que foi isso. Mas é muito louco. Corrijam aí a gente. Pô, é muito louco. Você não entraria? Eu não entraria em Napao. Não. Mas você entraria assim. Não, porque eu sou chato, bicho. E eu acho, pô, as festas aí, meu. Começa cedão, bater. Putz, o cara fala, pô, esse cara é chato. Eu sou chato também, eu quero dormir. Putz, não bebe, eu quero dormir. Eu ia falar, meu, eu já me lia pra palidão. Não pode ler, né? Não pode ler. Aí o pessoal ia ficar com aquelas conversas. Falar, meu, não dá. Saiu uma semana e não saiu, eu acho. Muito obrigado.